Eu fico com a pureza A resposta às crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e nascerá a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma tela brinca Ai meu Deus, eu sei Que a nave e a serrata Vai ter sua na vida de cantar É a vida, é a vida, é a vida 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 Ela é a batida de um coração Ela é uma doida É a vida, é a vida Ela é o assunto Ela é o rio É o rio O rio O rio É o rio É o rio É a vida É a vida É a vida É uma dor que eu lembro que me dá um sorriso A minha corte é um dia que segue no encontro E ela é um sorriso do dia que eu vou Tô lá de frio e reflexo de amor Hoje é isso que eu quis fazer Ele disse que ia de me ver Ela disse que melhor é correr Pois a mágoa não era e o velho que eu sofrer E se eu fosse uma força, uma força Eu ponho a força da fé Nós fazemos a vida Como o velho da linha A gente abri-rejeada Por mais que ser feada E ninguém quer a forte Só saúde e sorte E a verde nota roda E a cabeça agita E o fico ouro da beleza Na resposta das crianças É a vida É a vida É a vida É a vida Quando o velho da beleza É a vida É a vida É a vida E não terá vergonha assim Cansar, cantar, cantar Vai ser um marido Ai eu não sei E não terá vergonha assim Vai ser uma música que eu acho que dá É beleza, é beleza, é beleza É beleza, é beleza, é beleza É beleza, é reliability